E agora há pouco o incêndio atingiu uma fábrica de CDs e DVDs do Distrito Industrial. Quem tem mais informações é a repórter Catiane Moura. Olá Marcela, o incêndio começou por volta das 5 horas da tarde. Nesse momento os funcionários da empresa estavam saindo do expediente. Isso acabou gerando tumulto entre os trabalhadores. Mas segundo informações preliminares, aqui mesmo de funcionários, ninguém ficou ferido. De acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria acontecido por conta daquele tanque. Nele existe um produto inflamável identificado como polietileno. Esse produto em contato com a água acabou gerando uma explosão. Os bombeiros levaram aproximadamente 15 minutos para controlar o fogo. Marcela, eu volto com você. Obrigada Catiane. O preço da cesta básica amazonense continua subindo. Massas e biscoitos também devem ficar mais caros. No supermercado, o consumidor faz as contas para levar só o que é necessário. Superfluo agora ficou fora do carrinho. A gente tem que cortar aquilo que a gente menos usa. Quer dizer, do dia a dia, né? A gente compra aquilo que a gente mais usa. Para economizar, muita gente também troca marcas mais conhecidas pelas mais baratas. Foi o que fez Sandro. Hoje a maionese que ele vai comprar é a que cabe no orçamento. Faço um com todos os produtos que estão mais em conta, no caso. Nos últimos 12 meses, os produtos da cesta básica tiveram reajuste de mais de 16%. A farinha foi o produto que mais aumentou. 139%. Não é à toa que Mário resolveu devolver o produto para a prateleira. Eu achava que era o feijão que estava mais caro, agora foi a farinha, né? A farinha é bem... Uma qualidade menos favorecida e mais de 7 reais. Desde o começo do ano, o valor dos itens do supermercado só tem crescido. O último foi o pão. E não é só o pãozinho que vai ficar mais caro por conta do preço do trigo. Massas e biscoitos também vão ser reajustados. E isso já deve acontecer no início de março. O aumento pode chegar a 15%. O reflexo do aumento da farinha de trigo e da gordura vegetal, bem como de embalagem e do frete, acarretará com certeza um reajuste nos preços. Segundo o Diese, o salário mínimo para a sobrevivência de uma família de 4 pessoas deveria ser R$ 2.674. Equivale a quase 4 salários mínimos vigentes em janeiro, já com reajuste. Tem a praça para a gamba, está tudo baratinho. O canxi aqui é outro preço. É, e o Amazonas deve investir mais de 30 milhões de reais até 2014 na área de transplantes. A ideia é ampliar o número de cirurgias. Ricardo tem problema nos rins e há 5 anos espera por um doador. Mas não perde o otimismo. Eu estou bem esperançoso, porque a gente se desespera um pouco no começo. Mas com o passar do tempo a gente vê que não tem outra alternativa, o jeito é esperar. De acordo com a coordenadora de transplantes do Hospital Adriano Jorge, no estado do Amazonas, 600 pessoas aguardam por um transplante de rim e 350 por transplante de córnea. Ainda segundo a médica, só a partir da morte cerebral que os órgãos sólidos podem ser doados. Se a família consentir, nós vamos então acionar a central local para registrar os dados dessa pessoa que vai ser o doador. E a partir daí começa uma corrida contra o tempo, porque nós temos apenas para um rim em torno de 24 horas entre os exames e a cirurgia. Nos últimos anos, os transplantes de rins e córneas no estado do Amazonas cresceram mais de 35%. A previsão para os próximos dois anos é que sejam realizados aqui também transplantes de fígado e coração. O Hospital Adriano Jorge deve receber investimentos na ordem de R$ 1,5 milhão para os novos procedimentos de transplantes. Já o Hospital Francisca Mendes, R$ 35 milhões até 2014. Nós fizemos em 2012 o mesmo número de transplantes que nós levávamos cinco anos para fazer. E estamos nos programando agora com os investimentos que o governo do estado está fazendo na saúde para em 2013 fazermos o transplante de fígado e em 2014 o transplante de coração. Isabelle, de 20 anos de idade, descobriu ano passado que tem úlcera nas córneas, o que acarretou na perda da visão do olho esquerdo. Depois da cirurgia, ela já recuperou mais de 60% da visão. A estudante disse que o problema aconteceu devido ao uso incorreto de lentes de contato coloridas. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca sabia que nunca poderia acontecer isso comigo. Isabelle voltou a enxergar e sabe bem a importância da doação de órgãos. Buscar em conhecimentos que você pode salvar uma outra vida. Eu precisei disso, eu sou prova viva disso. Então, doem órgãos, doem, porque salva uma outra vida. Com certeza. Outras informações sobre a doação de órgãos no Amazonas estão disponíveis na página doiorgãos.am.gov.br. Alunos do Careiro da Vaz estão prejudicados com a falta de transporte escolar. Muitos ainda não conseguiram ir à aula este ano. Os pés descalços dão mais segurança para descer o barranco. A sandália vai nas mãos e depois é guardada na mochila. Porque pode a pessoa cair no barranco. É melhor descer o barranco descalça? Uhum. A gente deixa de dar bolsa e deixa para vestir lá no colégio. Esse é só o primeiro desafio. A turma se encontra à beira do rio e aqui espera horas pela condução escolar. Mas a maioria dos alunos dessa comunidade ainda não conseguiu ir à escola este ano. A gente vai se prejudicar e vai ficar difícil, né, de pegar os assuntos e depois de passar o trabalho a gente não vai saber nem o que estão. Pode até reprovar, né? É, realmente. Eles dependem do transporte escolar municipal, que não passa desde o começo das aulas. Se a gente não for deixar, os alunos ficam perdendo aulas. Eles ficam esperando o barco, o barco não vem e aí perde a aula. Aqui, canoas e rabetas são os meios de locomoção mais comuns. Quem tem, consegue ir à escola todos os dias. Logo no começo do ano, o começo dos assuntos, a gente tem que estudar. Para não decorrer, a gente vai aprender mais, só que com a falta do barco a gente está perdendo os assuntos. Mas os pais temem o risco de mandar as crianças em embarcações tão frágeis. Está indo criança de canoa para lá. É perigoso. Perigoso, é verdade. Porque as ondas aqui, quando dá um tempo, alaga a canoa. Os barcos que faziam o transporte escolar nessa região estão parados às margens do Rio Solimões. O homem não mandou viajar, enquanto não caiu esse dinheiro para poder viajar os barcos. Está tudo fracasso. Aí fica tudo parado, né? Parado, é. A Prefeitura do Careiro da Várzea suspendeu o transporte escolar com a justificativa de que não teria dinheiro para pagar. Algumas salas de aula estão praticamente vazias. Nessa aqui, desde o começo do ano letivo, a turma não ficou completa um dia sequer. E os alunos que conseguiram chegar enfrentaram dificuldades. Eu e minha mãe estamos gastando 10 reais por dia. Antes não era pago, não. Era o transporte escolar. Era o transporte escolar. As faltas frequentes mudaram os planos por aqui. Com a falta do transporte, ninguém está nem dando o conteúdo em geral. Eu estou apenas fazendo leitura, revisando o que eles fizeram no ano passado. Uma boa leitura depende de um grande esforço. Que naquele tempo se chamava pré-histórica. Mas os professores temem que a lição pare no meio do caminho. Sem transporte, o abandono escolar pode ser inevitável. O prefeito de Careiro da Várzea, Pedro Guedes, não estava na cidade no dia que a nossa equipe fez a reportagem. A produção tentou entrar em contato com ele por telefone, mas o prefeito não atendeu. A coordenação da Seduc no município informou que houve um problema no convênio do transporte escolar, deixado pela administração anterior, mas que deve ser resolvido o mais breve possível. O Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto